Chegava na cidade, você vê aqui ó, a logo ali no vermelho ali ó, a logo, o primeiro logo tinha esse S que é tipo uma clave de sol né, do Santana, só que nós chegávamos na cidade do interior e aqueles velhinhos batiam o olho assim, não conhecia eu ainda né, falava Luan, Luan e Santana, aí descia eu, que era sertanejo, era dupla né, que eles esperavam que ia chegar na cidade, aí descia eu, alá alá, aquele ali é o Luan, Cadê o Santana? Cadê o Santana? Cara, isso teve muitas vezes, eu já escutei isso muito, mas chegava em mim e falava, mas cadê o seu parceiro, o Santana, cadê o Santana? Você é quem? Eu falava, Luan, pô, e o Santana, cadê? Sempre, isso aconteceu muito, muito, nos primeiros anos cara, porque justamente por causa disso, que essa tradição entranhada Tem que ser dupla, tem que ser dupla, é, então teve, ixi cara, de começo tem história Luan e Santana é foda, essa daí, Luan e Santana. E aí tu comprou, quando que tu foi comprar o avião? Cara, o primeiro avião que a gente teve foi, foi, foi alugado também, ficava meio que fixo, mas era alugado, o primeiro que eu comprei, acho que foi em 2000 e, cara eu nem tenho ideia, 2013, 12. É uma, é uma decisão tua isso daí, tipo, agora eu quero ter um avião, ou é a tua equipe, ó cara, acho que tá na hora de ter um avião, pá. Não, porque assim, você falou, meteoro foi uma explosão muito grande, né? Então tinha muito show, eu cheguei a fazer 27 shows por mês. Caralho! Quase todos os dias, tinha dia que tinha 3 shows pra fazer. E shows longos, né? Tipo, shows longe e longos, então era quase impossível a gente não ter um meio de transporte que fosse rápido, que chegasse na hora que a gente tinha que estar, porque às vezes tinha um Faustão no meio desses 3 shows pra fazer. Sim. Aí como é que faz? Como é que você depende de horário de avião de linha? Fudeu. Não tem como. Então, é, é, e graças a Deus o que tá entrando, o dinheiro que tá entrando, você consegue manter um avião. As pessoas têm uma ideia muito errada disso, porque parece que é um luxo, né? Parece que eu vou comprar um avião pra mim, não sei o que. Mas é um negócio, é o único jeito de você conseguir cumprir todos os seus compromissos e todos os seus shows. Então é um negócio que você só usa pro trabalho, investimento. Eu usei meu avião pra passear duas vezes, todos esses anos. Ué, e tu tá errado também, né? Tô errado também, concordo com você. Tem que se divertir, pô. Tem que se divertir também. Concordo muito. E tu foi pra onde com o teu avião? Muito, cara. Isso é uma coisa que eu tenho que me policiar demais, não só de avião, de todas, em várias áreas da vida. E às vezes eu tenho que escolher, eu escolho trabalho, sempre. É sempre? Mas eu acho isso... Eu também. Eu também te cuido trabalho. Eu também. Eu não vou te julgar nesse sentido, porque hoje em dia eu tomo as mesmas decisões, eu não viajo e tal. Mas eu sei que isso me fode. Fode? É ruim, pô? É ruim não, tem que... A gente não tá vivo só pra ganhar dinheiro e sei lá, construir carreira, tá ligado? Só que é mais fácil falar, né? É. Eu não vou parar também. Eu não posso. É, foda. Pô, você aí, ó. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não faço o que eu faço. Só que também fica sem graça, né? Também, você faz demais. Ah, sim. Eu já fiz demais também e foi uma merda. Eu fiquei três anos fazendo nada. É, só arregaçando. Só fumando maconha, jogando joguinho. E passeando pra tudo quanto é que eu faço. E passeando, viajei, não sei, foi pra Europa, não sei o que que é. Isso foi uma merda. Me senti muito infeliz durante esse tempo. Então. Não tem o propósito, não tem uma razão pra você estar vivo, né? Exatamente, cara. Não, a gente precisa... A gente que é consciente, que a gente quer... Que tem vontade, sabe? De crescer, de evoluir. O trabalho alimenta a gente, deixa a gente feliz. Parece que, tipo, tá todo mundo jogando um jogo e eu tô de fora, tá ligado? É, dá agonia, desespero, não dá? É, fala, não, tá todo mundo aproveitando e eu tô aqui de fora e tô ficando pra trás, ficando pra trás, ficando pra trás. É o que eu senti, né? É, exatamente. Mas, e quando eu pego meu avião, por exemplo, eu fui pra Fernando de Noronha. É massa pra caralho daí, você pega o avião, puta, é gostoso a sensação, muito gostosa. Você pousar assim e fala, puta, eu vim com... Cara, às vezes eu olho e falo, esse avião é meu, né? Se eu quiser ir, eu posso. Em qualquer canto. É da hora isso, né? É massa isso, cara. E é muito diferente. E eu não parei muitas vezes pra pensar isso, todos esses anos. Pensei nisso umas quatro vezes, eu acho, assim, de olhar e falar, cara, é meu, pô, ele voa, mesmo. É um trem que voa, que cabe, gente, pra caralho, dentro e voa. Sim, eu posso ir pra qualquer lugar do mundo que você quiser. É massa, né? Não é louco isso, você é tipo um cidadão do mundo, tá ligado? É massa, cara. Chega um momento, na vida de algumas pessoas, chega um momento que você atinge um ponto que você transcende a sua própria... Onde você nasceu, você acaba podendo aproveitar coisas do mundo que você aproveitava antes. Parece que o mundo vai se abrindo pra você, conforme você vai ascendendo ou crescendo na sua carreira. Exatamente. Ah, e você acabou de responder aquela pergunta lá dos caras que, às vezes, dá vontade de ir pra balada e regaçar. Tipo, você tem um certo... uma certa câncer, uma certa maturidade e conhecimento das coisas que você pode fazer as coisas acontecer ao seu modo, né? Depois de um tempo. Fazer tudo o balado. É, exatamente. Pega o meu avião, vou pra Europa e foda-se. Ou aluga uma casa muito foda, enche de gostosa e acabou. E foda-se também.